Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fernanda, resolvi gravar esse vídeo pra falar um pouco da experiência do meu pai com esse tratamento, esse produto em gotas pra visão. Então, se você quer saber mais detalhes sobre ele, se realmente vale a pena, se de fato funciona, fica até o final do vídeo que eu vou te explicar tudo e também te passar aí alguns alertas, certo? Então, como foi a experiência do meu pai com esse tratamento, gente? Gente, após muitos anos aí, meu pai com problemas de visão e não queria sempre ficar aí dependendo de lentes de contato, óculos, e ele tava realmente assim se sentindo com muitas dores de cabeça, aquela visão turva, né? Quando ele ficava sem óculos, sempre tava com dificuldade, então, de conseguir enxergar bem. E então, após muitos tratamentos, mas infelizmente aí sem obter os resultados que cada um deles prometiam, ele estava realmente já cansado e não queria tentar mais nada. Mas em contato com um amigo meu, que o avô dele também sofria de problemas de visão e já tava lá com 80 anos e não precisava mais usar óculos, que tinha melhorado, tratado. E aí ele começou a me explicar melhor e na hora já lembrei do meu pai. Então eu falei, pai, vamos experimentar, né? Isso aqui é 100% natural, diferente de alguns outros que ele tratou. Então não vai afetar a sua saúde, né? Que era uma das preocupações dele e nossa, né? Eu e minhas irmãs tínhamos, né, uma preocupação à parte pela questão de saúde. Então eu falei, pai, vamos tentar esse tratamento aí que é natural, não vai te trazer, né, nenhum efeito colateral, mal pro seu organismo. Mais uma vez, né, eu comentei da história do avô do meu amigo. Então, pai, tá, vamos tentar então. Fui lá, comprei o kit no site certinho, arquei, né, o tratamento pra ele, pra realmente ele fazer, porque ele sentia no bolso também. E, gente, outra questão que eu aproveitando já falar, quando eu comprei, né, comprei já um kit pra seis vezes pra ele e chegou em oito dias na nossa casa. Então a entrega foi bem rápida também, tá? Tem que tomar todos os dias, tá, gente, bem certinho, não pode ficar falhando, né, tomando dia sim, dia não, senão não vai funcionar mesmo, tá? Então ele tratou corretamente com o mendicato todos os dias e com um mês de tratamento ele já começou a observar ali, né, os primeiros benefícios. Já começou pela dor de cabeça que reduziu, né, e ele começou a enxergar melhor, né, ele tinha muita dificuldade na leitura também e ele observou uma melhora drástica, né, nessa parte inicial. Então após dois meses de tratamento ele começou a observar mais resultados ainda. Então agora, né, ele fez, ele fechou os seis meses, gente, é inacreditável o resultado que ele alcançou. Porque todos os problemas que ele tinha até então, de enxergar de longe, de perto, a visão embaçada, tudo isso ele conseguiu recuperar, tá com uma visão, assim, de gurizão. Tá muito feliz. Então sim, gente, funciona, vale a pena, desde que você trate da forma certa, né, todos os dias por um período mínimo de três meses pra conseguir colher aí os melhores benefícios do tratamento, tá? E por ele ser 100% natural, não traz nenhum efeito colateral pra sua saúde, é aprovado pela Anvisa. Então se você está aí com problema de visão, gente, só trate, só compra, confia, porque nós estamos muito contentes com os resultados que meu pai tem tido aí com o tratamento. Caso você tenha interesse também em saber mais sobre ele, o site oficial com o produto original está aqui abaixo na descrição e é fixado no primeiro comentário. Tome cuidado, porque tem casos de golpes pela internet, tá? Então por isso que eu já deixo pra você, pra facilitar aí a sua vida, teve casos de colocarem o produto em Shopee Mercado Livre, Amazon não é vendido lá, tá, gente? Se você encontrar ele por lá, pode ser um produto falso, então muita atenção. Os golpistas estão clonando também o site oficial, largando links pela internet pra você clicar e eles roubam os teus dados, tá? Então pra te ajudar aí a poupar o seu tempo, o seu dinheiro e o estresse, eu deixo pra você aqui abaixo o link correto. Certo, eu fico por aqui então, espero ter te ajudado com mais detalhes e informações sobre esse tratamento pra visão. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui abaixo que eu vou te responder. Até mais! E aí 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 E aí